de quando é que vai voar efetivamente, está aqui no aeroporto a tentar precisamente resolver essa situação. Meu anjo, eu estou com a mesma cueca faz seis dias. Eu não tomei banho, estou fedendo, um absurdo, o meu sovaco está fedendo e eles não fazem nada, simplesmente nada, simplesmente fala assim, vamos resolver, vamos resolver, aí bota um voo, dá o cartão de embarque, cancela, dá um voo, cartão de embarque, cancela. Eu só consigo fazer cocô em casa, eu estou preso, sem fazer cocô. Muito obrigada, uma imagem muito gráfica da situação deste passageiro, mas é um relato que se estende.